Fala aí galera do canal do Tranquilo Matos, quem fala com vocês é o Hooligans e meus queridos estamos trazendo mais um vídeo de MMO aqui pra vocês Pra quem não conhece, esse é o Black Desert Online, eu comprei na Steam por 7 reais se vocês quiserem acessar E eu tô fazendo bastante vídeo de MMOs diferentes aqui no canal porque a gente tá procurando um que não tem que pagar todo mês né Porque a gente tá falindo desse jeito E como eu dei uma parada com o WoW, tô um pouquinho viciado no Album Online, confesso pra vocês Tão jogando aqui umas 8 horas por dia ali mais ou menos E eu instalei o Black Desert, eu queria trazer pra vocês esse vídeo aqui pra gente ver se é bacana A gente sabe que o late game, o end game do Black Desert é full grind né Mas talvez o meio e tipo o mecanismo de luta compense isso né Então vamos ver também como é que vai ser a aceitação desse vídeo aqui no canal, desse jogo E a gente continuou fazendo conteúdo igual do Album, que eu vi que vocês gostaram Muito obrigado, quem puder também se inscrever no canal e já deixar o like no vídeo também já fortalece pra caramba Esse aqui é o personagem que eu criei, como se fosse um... parece com o Lala Fel né Eu tava jogando Final Fantasy, parece com o Lala Fel E aí eu botei o nome de Lailin aqui e tal, mas a gente vai ver como que é a criação de personagem Eu quando comecei a jogar Black Desert cara Quando eu comecei a jogar Black Desert eu tinha poucos personagens, não tinha isso tudo aqui não cara E o jogo foi remodelado né, teve um monte de coisa que eles fizeram Cara, e tem muito personagem bacana Oh, esse guardião aqui... peraí Como é que volta? Como é que volta? Finalizar a criação... não, não! Seleção de personagem, sim Não Tô perdido ainda Aqui, esse guardião a gente consegue ver aqui as skills dele mais ou menos Ele é bem empurradeiro né Temos a feiticeira, a feiticeira já tinha na época que eu jogava, eu até criei e ela deu uma upada E o pessoal tá falando que pra quem tá começando agora, tá conseguindo upar muito rápido né Porque a gente... o Black Desert ele não tem level máximo Mas a partir do momento que você chega ali no level 59, 60, 61 vai ficando complicadíssimo de ganhar XP Então a galera tem que grindar muito pra poder upar Eu, cara, nesse vídeo aqui, eu acho que eu vou continuar... Não, vamos criar um pra gente começar junto aqui, eu acho que é mais fácil Eu tinha vontade de criar essa guardiã aqui Mas tem uns também muito... aqui, o que eu criei foi essa Shai aqui, ó Shai, eu não sei o que é a Shai, eu sei que ela ataca um bumerangue A habilidade dela é atacar um bumerangue na galera Mas, ó, belezinha né, cara O personagem, você mexe o mouse, ele mexe a carinha também Muito show, velho, tá muito bonito o game Valkyria, é... vocês tão vendo aqui do lado das habilidades, né, enquanto a gente tá conversando A Valkyria usa um escudinho, mas aqui ela tá usando uma lança, parece Só doideira, arqueiro, o arqueiro é um que chamou muito a minha atenção Estilo de combate de longe, né E parece um pouco o Ezreal, a hora que ele virar pra cá, vocês vão ver que da hora Vira pra cá, vagabundo Aí... Estilosinho, né, mano? Parece um Legolinho Será que a gente cria um arqueiro e bota o nome de Legolinho? Acho que vai ser massa, hein Aqui tem as skills dele, parece que dá uma parada no tempo, né Tem muita mobilidade, mano Isso aqui é show, né Isso aqui é muito da hora Eu acho que eu vou criar o Legolinho aqui Mas caso vocês queiram ver os outros, né Tem caçadora Cada um tem uma apariçãozinha A caçadora eu acho que é a mesma coisa que o arqueiro Só que ela bate melee, né Aqui, pelo que a gente tá vendo aqui Ela bate meio melee Mano O gráfico é mais bonito que o do Final Fantasy, velho Na real, mesmo Mística Qual que é a Mística? Mística é... É um... Como se fosse um Monk, né Como se fosse um... Tem muita coisa, gente Aqui tem todos os estilos Tem até Cavaleiro das Trevas, velho Tem Dark Knight aqui também Só que eu achei meio... É... Não... Sei se eu curti muito, não É a ideia Não me... Não me convenceu Tem Bruxa Pra gente jogar de Bruxa Caçadora Feiticeira Berserker Vamos, vamos com o Legolinho mesmo O Mago também é bacana O Mago era tipo Gandalf, né Mas eu acho que tem como personalizar ele ali A hora que a gente for criar Eu lembro quando eu criei Ele tinha um Barbão E pá Agora... Mas eu acho que é personalizado Vamos criar um Arqueiro aqui Pra gente começar junto, então Ele tem ataque, controle Tudo certinho Então vamos dar uma criação Na criação de personagem A gente tem muita coisa Pra escolher Eu não vou ficar Me atentando a isso não, cara Porque eu acho que não, né Iluminação A gente pode dar uma brincada aqui Só pra... Tipo, modifica a iluminação Pra ver como que ele ficaria Em determinadas iluminações do jogo Cara, fica... Mano, que loucura, né, véi Que loucura Que é... Cara, dá pra... Dá pra tirar um thumbnail Dá pra tirar daqui, cara Olha esse aqui Tá estourado Esse aqui, ó Não, achei que dava pra fazer um chroma aqui Não dá Se não tivesse os... Ah, mas eu acho que aqui, ó Posso colocar aqui E tirar a interface Já era Dá pra fazer um chroma, hein Dá pra fazer um chroma Mas vamos colocar as da hora aqui Não sei escolher pra você falar Qual que é a iluminação mais legal Mas só vou dar um print aqui Pra gente poder salvar É, não funciona o print Maravilhoso Tá, vamos... A gente pode escolher aqui, ó Customização Cabelo Aí ele tem um monte de coisa Ele tem um cabelo base Tem que ficar dando um enter Toda vez que você troca o cabelinho dele aqui, né Dá pra vocês fazerem Do jeito que vocês quiserem Ó, dá pra fazer um... Cara, esse era estiloso Gostei Gostei mesmo Olha, cara Que legal É um mais legal que o outro Esse aqui, deixa eu ver o primeiro Ou esse aqui, esse aqui, hein Ele não rotaciona, velho, não sei rotacionar Mas eu acho que esse aqui tá legal A gente pode escolher a forma E também pode escolher a cor A cor eu acho que a gente vai deixar esse mesmo Meio assim, né, meio brancão As pontas a gente pode escolher, não vou mexer muito com isso Tá safe e já era Vamos só confirmar aqui Não, ficou zoado, né Poses e roupas, esse aqui é pra você ter uma noção Como é que ele vai ficar, ó Carai, feião esse cabelo Vamos voltar pro primeiro cabelo lá mesmo Porque o primeiro parecia que tava mais legal A gente pode dar uma modificada no rosto dele Esse aqui, só que a cor Tava uma cor meio Assim, né Aí, acho que é loirinho Vai ficar mais interessante do que colocar full É, tá bom Padrão, padrão Os caras vão me ver no mapa É, moleque, padrão Os trajes, pra gente ter uma noção dos trajes que tem no jogo Vamos só dar uma zapiada aqui Porque a gente não vai ter a oportunidade de ficar forte e ver esses equipamentos, né Então a gente, na verdade vamos, mas em próximos vídeos É, cuequinha Olha que legal Massa, massa Eu quero ver as habilidades Eu quero ver a luta Vamos botar aqui Vamos botar aqui o nome de legolinho Legolinho Aqui O nome já está em uso Nem fudendo Legolinho Com Y O nome já está em uso O Legolinho O Aí, como foi Bom, criamos o legolinho Vamos entrar aqui no jogo E aí ele tem um breve vidinho E tem um tutorialzinho também Que a gente vai só esquipar aqui a parada E fazer um pouquinho das quests ali Porque no começo já tem umas quests que a gente mata uns bichos A gente já começa grindando no começo do game Eu vou esquipar isso aqui Se tiver a possibilidade Na verdade é só uma tela de carregamento Não é um vídeo E vamos Vamos começar a emoção aqui Esse bonequinho preto Pode ser que ele irrite a gente Nesse jogo tem algumas coisas que podem te irritar, né, cara É Você vai ter que se acostumar com o comando Com os ataques Mas você pode colocar nas barras ali Pra você poder utilizar também Igual um MMO convencional Ou você pode fazer uns ataques Tipo S S clique direito do mouse Doi pro lado Bolinha Você pode fazer um monte de coisa Nesse estilo Só esperar A tela de carregamento E cá estamos nós Querem ver o vidinho? Ó, eu vou deixar o vidinho Pra quando vocês começarem o joguinho Comprarem na Steam aí A interface é bem bonita O jogo não está na qualidade máxima no meu PC Porque eu acredito que não dá pra gravar Estamos level 1 Rapaz, o cara criou exatamente o mesmo personagem que eu ali Ele só mudou o cabelo E tem esse capirotinho aqui Que você pode amar ou pode odiar Ele vai ficar te dando quest aqui Eternamente Aí você aperta o R, né Ele fala que você pode chamar ele em qualquer momento Apertando a barra de espaço Essa barra de espaço Que o meu teclado não tem Esquipamos os trem aqui E a gente já pode se movimentar Cara, já podemos Mano As habilidades A gente já cria o personagem Já pode usar uns negócios aqui Diferente Legal, cara Ele já tem uns 10 O T Ele já ensina você que você pode ir Na Quest, né Você aperta pra isso E se você apertar o Shift Ele vai correndinho Aí chega na Quest Apertou o R Fala com o cara rapidão E aí, meu mano Beleza, beleza, beleza Tranquilo, tranquilidade O cara tá animado Isso aqui eu fiz com o outro personagem Então, eu tô ligado A gente não vai ter que ficar Esperando tanto Tem que falar com esse candango aqui O Mestre Uda Mestre Uda tá diferente Beleza, Mestre Uda Ele vai mandar a gente já Descer a mão nos bichinhos ali Deixa eu ver se é isso mesmo Ou tem que falar Aperta Ctrl Pra você poder liberar o mouse E clica na Quest Ele vai mostrar pra você Com quem você tem que falar É inacreditável Quem eles trouxe aqui? É inacreditável Aí, agora a gente tem missão Ó, a gente já tá treinando Nesse negócio, cara Aí já tem umas skills diferentes O jogo é bem bonito Bem bonito mesmo Não tem nem como Falar nada a respeito desse quesito E é pra gente matar Esses bichinhos aqui agora Bom Não temos skills Ah, por enquanto As nossas skills É só essas, né A gente precisa de um arco Alguma coisa Já estamos 80% É só bater nos bichos Que upa pra caramba, velho Aperte Ctrl Clique direito Aperte Ctrl Clique direito Meu Deus Ele tá parado O pay Nice E a gente tem ponto de habilidade Pra poder gastar Fecha aqui Tem uns presentinhos Pra vocês poderem pegar aí Vamos ver se a gente consegue Colocar pontos de habilidades É, eu acho que ainda não Fala com o capirotinho Confesso pra vocês Que as habilidades iniciais Da menininha lá São mais interessantes Se você obteve melhor Obtemos um negócio ali Tem que ficar combando Tem que ficar apertando Você aperta pro lado E a skill Ele dá esses dashes Leveramos um trem aqui Pra trás e F Ah, ele dá esse Ele dá esse chutinho Mais um nível Muito nice Ó, nossa Pra trás e F Agora ficou diferente Aqui a missão É só matar raposos, mano Tem missões que a gente Tem que ficar conversando Com os NPC Tem missão que a gente Só mata Mota mob Confesso pra vocês Que as legais São as que a gente Mota mob, né Porque Cara, os efeitos São lindos demais, mano A gente pode deixar A câmera mais longe A galera Costuma mexer na HUD Lá Fazer um monte de coisa Isso aí vocês vão fazer A gente vai fazendo Conforme a gente for aprendendo, né Olha, já estamos dando Uns ataques cabulosos SF Dá um skill Caraca Calma que agora Estamos level 6 Só nossa raposinha aqui E apareceu uns negócios Pra não ir pegar Empurrão Isso aqui pode a gente ir liberando Loguei o segundo dia Deu bom Pra trás E F Cara, as skills já mudaram demais Nossa Meu amigo Shift Botão esquerdo Caraca Agora ficou legal Em manos O grind vai ser como Que isso aqui Lindo Olha como é que ele se move Tentando fazer uns combos Aqui diferentes Você começa batendo o bicho Lá na PQP Nossa As flechadas São muito massa Mas a gente tem que entregar a missão Então vamos entregar a missão A gente aperta a T Pra ele ir mais rapidão Ele guarda a arma Vai no Need for Speed É W W e F Pra ele dar aquela uma Mas como ele tá com a arma guardada Ele não vai fazer agora A gente fala com o NPC aqui Calma que tem mais uma missãozinha aqui no começo Que a gente vai matar uns bichos ali Então a gente vai pra ela Deixa eu só falar com esses caras rapidão Beleza E ele manda a gente lá pra dentro Pra fazer um esqueminha O bom é que é bem Tudo bem Marcado no mapa Então a gente não vai ficar perdido Minha preocupação é descobrir depois Onde são os spots Pra gente ficar grindando Mas Eu tava acompanhando umas streams Lá na Twitch Do pessoal que tava fazendo esse jogo E realmente Se você quiser Fazer só missões no começo Você consegue pegar level 50 Tranquilamente Isso é o que o pessoal me disse Mas É bom que a gente vai aprendendo Até a gente memorizar também Como que o O sistema de combate do jogo funciona É mais complicadinho Aí vem o Capirotinho Trocando ideia Eu tô esquipando essas coisas aqui Manos Porque eu quero mais mostrar O combate Que eu acho que o combate É o mais divertido desse game aqui Do que ficar lendo quests em si E a gente já gastou um pouquinho De tempo lá na criação de personagem Então né Aí aqui Nesse pedaço Eles vão falar que o Capirotinho tá dentro de mim E tal E eu tenho que tomar cuidado Olha lá Poderia de alguma maneira Ser sua presença Apesar de fraca Sua energia negra te possui É aquela energia Pique de diguinha Não sei porque que tá ficando Não sei se é do jogo Que tá ficando meio embaçado assim Deseja pular a cena Skip hoje Skip amanhã Skip sempre Deixa eu ver se eu tenho que falar Com alguém aqui O bom é que é só chegar nos caras Apertou R É tudo bem simplificado né Você aperta T Aperta Shift O moleque já sai correndo Que nem um ligeirinho Ele já vai desviando de todo mundo Já vai virando a câmera Isso aqui se tiver uma missão Muito longe Você marca o lugar Só e aperta pra ele ir Eu acho que tem montaria também A gente vai poder pegar cavalo Esse tipo de coisa Mas se for essa velocidade É bom viver Tem que ir do game Meu amigo Rápido hein Rapidinho hein Vamos ver como é que é o mapa O mapa tem uns sistemas de nodes Que a gente vai ligando Conforme a gente vai fazendo missões Tem as áreas que a gente vai poder farmar 27 a 31 24 Os tipos de bicho né Então o próprio mapa Ele já dá uma dica bem bacana pra gente Fora as quests Que as quests a gente já vai se ligar já E aqui a gente tem que matar Esses lobos Vamos ver se a gente faz Uns ataques massa Caralho Mano é muito Mano é muito mais frenético Que a menininha Vou te falar Eu posso ir Tacando a flechada E indo pro lado Olha que legal E aí quando dá os bagulho É só uma que ele pula Dá ataque crítico S e F S e F Aí ele dá uma rasteira Até acostumar com isso né mano Isso vai demorar Porque é diferente demais Tem hora que ele não ataca Onde a gente quer que ataque Mano mas isso aqui Pra você ir batendo na galera E esquivando Batendo e esquivando É sinistro Realmente uns críticos Tentando focar Tentando focar Mas acho que a gente já matou Quem a gente deveria ter matado Aqui Aperte C Para mudar pra balé Ah olha que legal Ele já trocou de arco automático Mano Mano Os combos deles são da hora É que tem hora que eu aperto Tem hora que vira melee Tem hora que vira Aí a gente troca pra balestrinha A balestrinha ele bate de perto É ataque curtinho Mas ele puxa o arclão também Ah dá pra gente começar Um ataque com a balestra Dá pra gente começar Um kombin Aí no meio do coisa A gente troca pro arco Caralho Mano Vocês tão vendo É inacreditável Que os caras conseguiram Fazer essa dinâmica de combate Não é possível A melhor dinâmica de combate Que eu já vi em algum game Olha isso A flechada Na moral galera Por 7 reais Não é absurdo É absurdo A gente aperta R Pra pegar os negócios aqui O personagem fica bacana Até Agora eu entendi Por que a galera gosta De ficar grindando Porque é gostoso É gostoso Você ficar batendo Usando as skills E fazendo as coisas ali A minha câmera Tá tampando bem Onde mostra o level Deixa eu mostrar Deixa eu dar um alt tab aqui Eu vou mudar A câmera de posição Opa Perdão Não é essa Aqui Eu vou deixar a câmera Aqui do lado Pra vocês verem A questão ali em cima Do level Você vê que mostra O nível que eu já tô E mostra o nível Do A porcentagem Pra pegar o próximo nível Ele mete voadora Pro meio Ele acerta de longe Ó Se eu vou apertando Pra trás E clica Ele já vai dando Já vai afastando O shift Ele dá um dash A gente tá fazendo Um grind aqui Vocês já estão ligados A gente tá grindando Early game E pra vocês Que tem dificuldade De fazer os comandos Do coisa Vocês tão vendo Uma barrinha aqui embaixo Ó Apertar ctrl Ele solta As skills vão aparecendo Aqui Tá vendo E a gente pode Colocar as novas skills Ali também Então Não fique Com medo De não conseguir Fazer as paradas Cara A balestrinha Ele dá um monte De ataque seguido É muito mais legal Parece Voadora Pô Veio Bicuda Cara Totalmente viciante Galera Na moral Na moral Tá bom Vou parar Eu vou parar Eu prometo Estou parando Ah Errei Errei a bicuda Vou deixar Pegar level 9 Tá Tá acabando Isso aqui É só o começo Do jogo Né galera Não liberamos Awakening Não liberamos É que é o despertar Tem uns bagulho No late game Lá Que seu personagem Fica bem mais forte Tem transformação Dele no caso Né Toma Bicuda Safado Ai liberamos Um bagulho De flash Envenenada Deixa eu apertar É um buff Caralho Caralho É uma skill É uma skill Ah ele dá uma envenenadinha na flecha E GG Ó chegou um lutador Aqui pro meio Vamos ver as habilidades dele Como é que são Ele é um ninja O cara tá com as flechinhas Ah a feiticeira A feiticeira fica explodindo Esses negócios pretos também Vai moça Bate aí pra nós ver Vai bate nessa Bate Bate nessa aqui Vamos ver As habilidades dela É bonita Ela faz umas explosões Aqui Olha que legal Cada um que tá aqui É bom que a gente já pode ver Como é que eles são Mais ou menos né Mas ninguém ataca de longe Com essa maestria Que eu tenho não Pelo amor de Deus Eu falei que eu só ia pegar Level 9 aqui Rapidinho né Usar a skill do level 7 aqui Ah não é um skill muito legal não Mas louco hein O que vocês acharam O que vocês acharam Deixa nos comentários aí Por favor Eu tô achando Que a maior parte desse vídeo Ela travou pra caramba Porque não é possível Meu computador conseguir gravar isso Bom vamos entregar a missão ali Vamos ver se a gente tem outro ponto Pra caçar Cara Porque eu acho que a gente pegou Mais nível do que a gente deveria ter pego Nesse spot aqui Vambora Pega tudo que tem pra pegar Os comandos é normal Tá Inventário Essas coisas aqui Pra gente poder equipar um traje Olha lá Equipei Não sei o que eu usei Não sei o que era aquilo não Usei Expansão de inventário Mais 2 Maravilhoso Ganhamos um negocinho aqui A gente vai dropando Os itenzinhos Quando vai grindando Grindzinho humilde né Grindzinho level 1 ou 10 Cara Mais uma flechinha Mais uma Só mais uma Cara a balestrinha é muito fera Olha isso Deixa eu apertar isso Acho que diminui Tem a ver com distância Não sei Depois a gente pode fazer sumir Esses negócios aqui Do coisa Tudo configuração A interface desse jogo é bem legal Porque ela é bem configurável Então a gente pode ficar de boa E aqui quando você Tem que entregar a quest Pro NPC Você aperta T Clica na setinha lá do lado E deixa o menino andar Deixa o menino passear Vou apertar o mapinha Pra ver onde que ele tá indo Vou dar um zoom aqui Mostra os monstros Que tem na área Aqui a nossa cidadezinha Principal Onde a gente Tem um chefe de campo Ali em cima Cara Depois eu vou tentar Matar esse bichão Vamos ver aonde as missões Vão nos levar Eu acho que ele vai falar Com a gente mais um pouquinho E a gente vai ter mais Mais alguns minutos De fazer um grade Vamos ver se libera Alguma outra skill Vamos entregar aqui A parada Beleza irmão Aqui Aqui já é outro Outro campo Tá ligado Já começa A gente já entregou a missão E já é outra missão De poder Ter que matar nos bichos Vamos dar um F Pra frente aqui F pra trás Vamos apertando pro lado Descendo flechada Fechada Aí você achou Que tá quase morrendo Você pega e dá essa skill Aqui Aperta o 4 Troca pra balestra No meio do bagulho Troca pra arco Cara A evasão desse boneco Aqui é gigante Hein cara Olha isso E viramos outra skill Aqui Essa aqui E a skill do level Botão 6 Aqui também Toda skill Mago diabrete Mago diabrete Nossa Essa aqui Dá um arrastão Ali Acabou a nossa missão Acabou Nem teve graça E essas 6 Aqui O que faz Mas se eu fiquei parado Eu tomei dano O negócio é não Ficar parado Ó Tem uns negócios Que vai dropando Aqui A gente tem que falar ligeiro Pra pegar Bom Vamos entregar Aqui a missão Acho que deve ser Só falar com esse cara E aí meu parceiro Fizemos a limpa Foi Take it easy E aí a gente Já vai falar com outro cara Nossa Já tem que matar mais bicho Aqui Ele troca pra balestrinha Instantâneo Olha que da hora Essas tremidas São da tela Tá galera Não é o jogo Que tá bugado Tava longe Acho que Essas tem que ser Mais de perto A gritaria É um pouco complicado Mas você consegue Tirar isso Nas configurações Os caras já Nascem tomando É Essa skill Ele dá Pro lado Que ela tá virada Vamos entregar Aqui a missão Essa tá longe Os bichos não querem sair Os bichos tão querendo Tomar tiro Os bichos tão querendo Tomar tiro demais Tá doido Você aperta T Em vez dele sumonar Uma montaria Não Ele fica Até um momentinho De ele guardar A arma E tudo Vamos só ver O que vai dar ali Travadinha do jogo Normal né Porque esse jogo aqui Não deu umas travadinhas Tá melhor É bom Mas do meio da luta Eu achei que foi bem fluido Cara E se meu PC tá conseguindo Capturar isso Vai ser god demais A gente vai poder fazer Gameplay E quem sabe Até umas lives Na Twitch Meu amigo Tivemos um follow Arthur Vicente Valeu mano Obrigado pelo follow aí Durante a gravação do vídeo Chique demais Vamos só entregar aqui O Mestre Odinho Nariz Pequeno me disse Onde ele está Onde ele está Uma caverna Caverna dos diabretes Já viram né Mas chegar lá na caverna Vai ter o que? Diabrete Vai ter que fazer Matar a diabrete Até level 20 Você vai com eles? Sim soldado Tamo indo Vambora Vamos chegar só lá na caverna Pra ver como é que é Eu devia muito Tá lendo essas coisas Eu acho Mas Tá Vou colaborar Só isso É Ele já deu Outro Outro caminho A gente vai falar Com o cara aqui Fala Ferreiro Esses músculos São para o capitão Eu quero saber Estou tonificado Você não pode simplesmente Reivindicar a lealdade Você tem que vivê-la Cara peladão Muito prazer Então você é o soldado Reconhecido pelo capitão Prigo Você vai desafiar O Tommy Pegue essa armadura Boa Boa Garoto O cara já fez a boa Armadurinha Level baixo Mas Melhor do que nada Aí ó Já estamos Muito bom Não é para usar os poderes não No Legolinho O cara quer bater até em NPC Legolinho Capitão Cliff está fazendo o máximo Para cuidar do acampamento Guarda do Oeste Ó Você veio Muito obrigado A carroça quebrou Mas pelo menos todos Poderam voltar em segurança Oferecer o meu agradecimento Quando a guerra Será finalmente considerada Uma coisa vulgar Nunca Nunca será De acordo em diante O destino desse acampamento Está em suas mãos Se obtivermos vitória Nessa guerra Poderíamos voltar para Handel Caralho Handel Para atrair o nariz vermelho É preciso eliminar o diabrete de aço primeiro O diabrete de aço É muito mais forte Que o diabrete Que você evitou até agora Mano Um moleque tão ferrado Só posso referir O meu agradecimento Não está de nada De nada Vamos chegar lá Só para a gente ver E a gente encerra esse vídeo aqui Manos Porque já ficou um pouquinho longo A gente está desde a criação do personagem Upamos 12 níveis Foi rápido Foi rápido Mas Vamos dar uma olhada neles E aí meus manos Vocês estão querendo Tomar um tiro? Boa dor É bicuda Tem uns ataques Que não dá dano Parece que tem outros Que crita Olha Eles estão Eles estão tentando Mano Se eu pular E atirar Ele Shift ele Faz um trem também Ele cura o inimigo Boa Tudo que a gente precisava Cara imagina esse jogo aqui no Xbox Eu joguei só a criação de personagem no Xbox E já deu lag no Slim Imagina essa dinâmica de combate aqui Cara olha esse combo velho GG Completamos a missão de abrir de aço Vocês querem mais pancadaria ou tá safe? Esse cara aqui quer mais Se você segura o Shift Ele fica dando essas Nossa Não tinha nenhum inimigo pra bater Mas foi lindo Aí pegamos o level 13 Cara é muito vicente Meu Deus Cara não pegou Você aperta o espaço Pra dar um pulinho Ele dá tipo Super bem punch Tá ligado? Só que ele dá um super bem punch Com flecha Por exemplo Vou pular e dar um tiro Cara Ele não sabe brincar não E outra A gente tá matando os bichos no começo Se vocês acompanharem as lives Depois vocês vão ver Os bichão cabuloso Cabuloso Mas é isso Manos Eu vou fechar esse vídeo por aqui Provavelmente agora a gente vai matar o rei dos diabete Vamos né Vai que a gente mata o rei dos diabete Quem que é esse cara aqui? É com ele que eu tenho que falar Fala aí meu mano Eu vou pular aqui rapidão Só pra gente poder ir pro final dessa missão E tomara que seja um bichão gigantesco E tomara que seja um bichão gigantesco Pra gente poder já ter a devida dimensão do game Vou apertar o T aqui pra ele ir correndo Mas só que ele vai fazer a pirulinha né Ah dá a corridinha Ah não é manos É matar mais diabete Pelo menos é o que tava aparecendo Derrotar o grupo de diabete de aço 20 Objetivo Tem uns objetivos É isso aqui mesmo Vamos continuar grindando nos diabretinhos aqui Aperta o EC Troca pro bestinho Nossa Pulado demais E o da hora que você faz a missão Oh não era assim cara Esse jogo não era assim Juro pra vocês Quando eu joguei a outra vez Ele era bem menos dinâmico cara Tô sendo enganado Olha o botão direito Ele bate de Ah tem um botão que ele bate de perto E o outro botão ele morre os malucos Tipo De longe velho Mói demais mano Mói demais O cara deitadinho ali Na tranquilidade Eu acho que acabou agora A gente pode ficar aqui infinito né Pegando altos níveis Mas Guerreiro de diabete de aço Tem que matar ele? Não Quando ele troca o arco também Muda o barulho Que loucura Da flechada Sabe É só que essa gritaria Vocês vão tirar na configuração Vamos só terminar o level 14 E a gente fecha o vídeo Noventa e seis por cento Noventa e seis por cento E o capirotinho aparece E o capirotinho aparece Manos então Olha que sem vergonha Rapaz Tá querendo tomar flecha Esse aqui é o problema Se você agrou o bichinho Ele vai te atrapalhar Depois Vou deixar aqui falando Com o capirotinho E manos Muito obrigado Vocês que assistiram Esse vídeo aqui Comenta aí embaixo Se você gostou Ele vai me tirar da missão Boa Comenta aí embaixo Se você gostou Se você quer ver mais Gameplay de Black Desert Eu empolguei Cara Confesso pra vocês Que só essa play aqui Com outro personagem Eu não tinha jogado tanto Eu fiz só o comecinho mesmo Já deu pra pegar o level 9 Agora a gente já fez Mais uma meia hora de vídeo Pegou o level 14 Com esse personagem aqui O que vocês acharam? Cara Esse maluco Tá full disrespect Vou dar um curo nele Vou dar um curo Valeu então Não esquece de deixar o like Comentar E É isso aí Valeu Tamo junto É nóis